Hoje é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Para marcar a data, a Controladoria Geral da União e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime organizam eventos em várias partes do país. Aqui em Brasília, a CGU faz um balanço das ações de combate à corrupção durante os 10 anos de existência do órgão. Durante o evento, também vai ser entregue o prêmio do primeiro concurso de boas práticas da CGU criado para estimular melhorias nos controles internos da Administração Pública Federal. O dia 9 de dezembro foi instituído como Dia Internacional de Combate à Corrupção em 2003, quando foi assinada a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção no México. De Brasília, Ana Gabriela Salles. O dia 9 de dezembro foi instituído como Dia Internacional de Combate à Corrupção no México.